Quais que são as preocupações adicionais quando a gente quer escalar horizontalmente o nosso sistema? A gente sabe que a escalabilidade vertical não tem uma preocupação muito grande, porque é só a adição de recursos naquele hardware que já está rodando a sua aplicação, mas o horizontal vinha dizendo que você vai criando várias instâncias e rodando paralelamente vários servidores, vários hardwares. E aí, o que isso traz de preocupação? Então, vou compartilhar a tela aqui novamente e vamos ver esses pontos. Primeira coisa, se você tem a sua aplicação dividida em várias instâncias, Então, você tem aqui um server, dois servers, três servers. Vamos imaginar que você está rodando uma instância em cada server. Você tem do lado esquerdo aqui os seus clientes, aplicações, seja ela um front-end, um tablet, um smartphone, um aplicativo, enfim, algo que vai consumir sua aplicação. Navegador, enfim. Só que, como que eu vou distribuir esses acessos entre três instâncias? Então, aqui vem a primeira preocupação adicional. Esse cliente, ele não vai apontar direto para o servidor. Ah, daí beleza. Agora eu vou apontar para o segundo, apontar para o terceiro e o cliente fazer essa distribuição de carga. Primeiro utilizar um, depois o outro, depois o outro. Não. Você precisa ter um load balancer, ou seja, um balanceador, um balanceador de carga, que vai fazer o que? Exatamente isso. Ele vai ter a informação de quantos nós, quantas instâncias você tem na sua aplicação, qual que é o status dessas instâncias, ou seja, elas estão saudáveis? Elas estão podendo receber demanda, requisições? Sim. Opa, as três estão saudáveis. Então, ele tem algumas formas de distribuir essa carga entre essas instâncias. Então, existem alguns algoritmos que fazem isso, de como ele vai decidir para qual instância ele joga. Um dos mais conhecidos, não necessariamente o mais utilizado, é o de routing robin, onde ele vai escolher ali, aleatoriamente, vamos dizer assim, qual que é o servidor que vai receber a requisição, desde que ele esteja apto a receber uma requisição. Então, no momento que esse servidor até tem aqui um simbolozinho de atenção, vamos supor que esse servidor caiu. Então, o load balancer aqui, ele tem que identificar que agora ele não tem mais três instâncias, ele tem duas instâncias. Certo? E aí, ele só pode direcionar para essas duas aqui. Então, esse load balancer vai fazer esse trabalho de distribuição, de balanceamento de carga. E aí, tem algoritmos também que levam em conta, por exemplo, se o servidor 1 está muito sobrecarregado, vou mandar para o 2, vou mandar para o 3 e assim por diante. Então, você tem essas formas de balancear aí. Um exemplo, por exemplo, para quem trabalha com o IS, vamos dizer assim, que é o web server do Windows, ele tem como você fazer, ele já tem dentro dele ali, você consegue instalar, na verdade, tem que instalar um componentezinho a mais, mas do próprio IS, que começa a trabalhar com essa parte de balanceamento. E aí, você consegue configurar nele, você consegue, por exemplo, vamos supor que isso aqui sejam três APIs, tá? APIs em três instâncias, né? A mesma API em três instâncias. Aí, numa parte da sua API, você tem um endpoint de health check, onde é um endpoint que serve basicamente para falar se a tua API está saudável ou não. E aí, você tem o mesmo aqui, o mesmo aqui, o mesmo aqui. E aí, você consegue configurar no load balance do IS, por exemplo, de tanto em tanto tempo, você pinga esse health check e vê se a aplicação está de pé, está saudável, se o health check retorna um ok, estou saudável. Se ele retornar, você continua mantendo ele no circuito de distribuição de carga. Se um acontecer de falar que, opa, não estou apto a receber, ou simplesmente cair a conexão antes de chegar no health check, ele consegue descartar e ficar só entre os dois ali, mandando requisição. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Beleza. Aqui nesse tópico, pessoal, eu vou falar mais sobre a característica de escalabilidade horizontal, em termos de ferramental, em termos de serviços, né? Características que eu preciso a mais para rodar o meu sistema em várias instâncias. Aí, depois, daqui a pouco, a gente vai falar da questão do próprio sistema. O que ele tem que ter para estar preparado para conseguir rodar em várias instâncias. Então, são coisas diferentes. Aqui a gente está vendo num nível mais de infraestrutura, né? O que é necessário. Então, a gente vê que já tem a figura do load balancer aqui. Eu falei de IS, mas tem a questão também do próprio Nginx, né? Que é o outro aí que é muito utilizado, principalmente quando o pessoal trabalha com o Linux, né? Que também tem essa questão de balanceamento, tá? Outro ponto aqui é a parte de você ter um monitoramento distribuído. E aqui vem a questão de... Eu coloquei um exemplo aqui do Kubernetes, tá? Para mostrar aqui o Node. Trate o Node como hardware, tá? Então, aqui é o Node que é um servidor, dois servidores, três servidores, e assim por diante. Eu tenho vários servidores aqui, beleza? Que estão num cluster só. E aqui ele tem o monitoramento de todos esses nós. Então, qual que é o CPU e a memória de cada nó? E qual que é a condição dele, né? Essa questão do health check, do próprio nó que o Kubernetes faz. Então, não adianta, né? Quando você tem uma escalabilidade horizontal, não adianta você ter uma... Não é que não adianta, né? Mas dificulta você ter um monitoramento específico em cada um dos hardwares. Ah, para ver o quanto está gastando na primeira máquina, eu tenho que acessar a primeira máquina. Depois eu tenho que acessar a segunda máquina, a terceira, a quarta, a quinta. Pô, imagina se você tivesse uma escalabilidade horizontal com 50 nós ali, né? Você tem que ficar entrando em cada recurso para ver? Não, então o que é esse monitoramento distribuído? Você tem a capacidade de olhar num local centralizado, né? Ele é um monitoramento distribuído, então você tem que coletar essas métricas em diferentes pontos. Mas você vai agrupar, você vai centralizar para poder visualizar e gerenciar de uma forma centralizada isso. Que aí te dá essa visão unificada e fácil de controlar, né? Não te dá trabalho ali de ficar acessando, saindo e entrando de vários ambientes. Inclusive para saber se eles estão saudáveis, né? Qual caiu, qual não caiu, etc. Outro ponto é a questão do gerenciamento de estado distribuído. O que seria o gerenciamento de estado distribuído? Quando você tem um sistema só, o teu banco de dados pode estar até no mesmo servidor do próprio aplicação. É uma boa prática, tudo bem. Mas você tem um para um. Então tá tranquilo, né? Em termos de funcionar ou não. Mas quando você tem duas aplicações, né? Duas instâncias da mesma aplicação rodando. Você não pode ter um banco de dados aqui dentro e outro banco de dados aqui dentro. Porque senão, quando vier a requisição do cliente, o primeiro cliente vai pegar a primeira aplicação com o primeiro banco. Na próxima request pode vir aqui e pegar o segundo. E aí já não tem o dado inicialmente criado. Então você tem que ter um recurso compartilhado, né? De dados ali também, né? Esse gerenciamento de estado distribuído é você conseguir gerenciar, né? Tendo uma aplicação distribuída aqui, ter alguma coisa centralizada. E não significa que essa questão centralizada tem que ser uma unidade. Isso aqui também pode ser escalar e trabalhar com escalabilidade. Mas aí ele vai ter o próprio gerenciamento de como ele vai escalar. Mas, visto de fora, ele é uma unidade só que pode ser acessada por várias instâncias da aplicação. Um exemplo disso é o banco de dados que a gente conhece normalmente, né? Um SQL Server, um Oracle, um Postgres da Vida. Então você tem uma database aqui que é um estado centralizado que pode ter a sua escalabilidade, já falei, mas que várias instâncias podem vir aqui e acessar, né? Então isso já ocorre hoje em dia. Isso é muito fácil de a gente compreender. Mas aí tem outros detalhes que também precisam ser distribuídos. Não é só a nossa base de dados. A questão do próprio cache. Então, muitas aplicações mantêm o cache em memória. Então pensa no paint de memória aqui dentro do servidor. O que acontece se um cliente vier aqui, acessar a sua aplicação, você tem um load balancer aqui, né? Que vai fazer a distribuição de carga. Então ele vai acessar aqui, o load balancer vai falar, beleza, a primeira requerção vai para esse servidor 1. Aí aqui dentro da tua aplicação, você tem um formulário que você vai preenchendo. E você codificou como isso? Você foi guardando em memória o que ele foi preenchendo, para quando ele passar para a próxima tela, ou voltar, você conseguir manter ali o formulário preenchido, ele não perder os dados. Então você manda, ah, vou utilizar cache, né? Vou utilizar cache em memória. Beleza, guardou na memória. Quando ele for para a próxima tela, pode ser que se for uma segunda request, né? Ele vai fazer a segunda request e o load balancer vai falar, opa, agora vou te mandar para o segundo servidor aqui. E aí, na segunda tela, ele talvez tenha que acessar aquele cache para recuperar alguma informação, né? Do formulário. E aí, cadê a tua informação? Se você guardou em memória. A informação está no servidor 1, na memória do servidor 1, e não na memória do servidor 2. E aí, você já começa a ter os desafios, né? Da questão de escalabilidade horizontal. Então, como que a gente resolve isso? Ao invés de fazer um cache em memória, a gente usa um cache distribuído. Usando aqui um dos mais conhecidos, né? O banco de dados, o Regis. Então, ao invés de guardar em memória, guardar num local centralizado aqui, né? Que vai servir como cache para as duas máquinas, os dois recursos aqui que estão escalando exatamente, né? Então, a primeira request vem aqui, vai preencher, vai guardar aqui o cache. Segunda request vai vir aqui, não vai na memória, vai no recurso compartilhado aqui, vai ter. Então, as duas, ou três, ou quatro, ou mil instâncias conseguem trabalhar com o cache aqui centralizado no Regis, né? Então, depende de quanto você provisionar de mais máquinas, você não tem essa dor de cabeça. Então, esse é o primeiro ponto aqui em questão, também envolvendo um pouco a aplicação aqui já, né? Mas que fala do cache distribuído, beleza? Vamos lá, então, para o próximo, né? Antes de chegar nos logs. Tem a questão, também, de lock distribuído. O que é lock distribuído? Vamos lá. Se você tem uma aplicação rodando uma instância, pode ser que o teu sistema tenha alguma funcionalidade lá dentro que você precise fazer determinada coisa em sequência. E aí, como ele está rodando numa instância só, você consegue controlar a questão de serializar isso, né? Ter uma sequência e não deixar ninguém ultrapassar aquela sequência. Ah, primeiro tem que fazer isso, depois terminar uma etapa intermediária e depois fazer a etapa final. Precisa ter uma sequência. Sei lá qual funcionalidade pode ser, né? Mas isso acontece muitas vezes na prática. E pode ser que você tenha esse problema em uma máquina só, rodando o sistema em uma máquina só, quando você trabalha com multitrading. Uma thread está tentando se meter no meio do processo que precisa ser sequencial. E aí, como que você resolve? Com lock. Só que você consegue fazer o lock em memória. Como eles estão compartilhando o mesmo hardware, é a mesma coisa do cache. Você consegue trabalhar isso em memória e limitar ali, ó. Os dois processos estão usando o mesmo hardware, a mesma memória. Vou criar esse estado de lock na memória e isso resolve. Tranquilo, né? Mas no momento que você vai para uma escalabilidade horizontal, você não pode depender da memória do servidor. Foi o que eu já comentei ali no cache. Então, você... Um das utilizações do Regis, inclusive, é para lock distribuído, né? Distributed Locking. Então, você utiliza ele como também ferramenta para controlar esse acesso a um determinado sequenciamento de uma operação. Então, se um cliente 1 está fazendo alguma coisa que precisa gerar exclusividade, não pode que um cliente 2 venha no momento e faça a mesma operação, o que você vai fazer? Vai implementar uma flag lá no Regis, né? Você tem bibliotecas para trabalhar com locking já, mas basicamente o cliente 1 vai fazer, ó, quero obter meu lock. Estou reservando aqui para eu fazer determinada operação. Então, ele guardou, teve sucesso, beleza? Porque não estava locado, mas agora ele acabou de locar, acabou de reservar. Beleza? Aqui é o acquire lock, né? Ele está no processo aqui fazendo. Aí, chegou algum momento aqui, ele quer renovar esse lock. Ainda estou utilizando, ou vou utilizar um segundo lock, enfim, né? Beleza, continua aqui. E se nesse meio tempo chegar um cliente 2 e tentar fazer a mesma operação que depende daquele lock, ele vai bater no recurso compartilhado aqui, né? Que é o Regis. E vai falar, tem alguém utilizando essa funcionalidade que precisa ser exclusiva? Opa, tem sim. Tem alguém que já reservou. Então, ele vai ter que esperar até liberar esse lock, até alguém soltar, né? Alguém não estiver mais utilizando aquela funcionalidade para não precisar bloquear ninguém para daí conseguir fazer alguma coisa. Então, somente quando o cliente 1 dá um release lock aqui, vai liberar, aí sim, o cliente 2 está liberado para reservar o lock para ele, bloqueado um cliente 3, por exemplo, ou do próprio cliente 1. e aí fica uma operação exclusiva. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é a parte de ser distribuído, você precisa trabalhar de forma distribuída, então, você precisa ter uma ferramenta que controle isso independente dos hardwares. Então, é uma ferramenta, uma terceira ferramenta no lugar aqui, imaginando que a gente tem dois servidores, duas instâncias rodando. Beleza? Vamos para o próximo exemplo aqui que é de log. Log é a mesma coisa. Então, depois que você entende o conceito, começa a ficar mais simples. Quando a gente tem um servidor só, o que acontece? Você tem o seu serviço, a sua aplicação dentro do servidor, e você grava o log no HD, da própria aplicação, da própria hardware. e aí você tem o cara aqui lendo os logs, enfim, né? Só que, no momento que você tem vários servidores, você não pode... Você pode, né? Mas dificulta um pouco você ter um pouquinho dos logs aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Então, na hora de saber qual das instâncias processou alguma coisa, você tem que olhar os três locais diferentes. Então, é muito melhor você ter um local centralizado para ter um monitoramento centralizado. Então, mesma ideia aqui. Dando só uma ideia aqui de cache e lock distribuído, a gente tem o regis para isso, né? Tentando nomear algumas ferramentas aqui. Para banco de dados, que não deixa de ser também um armazenamento centralizado, a gente tem lá a SQL Server, a Oracle, o Mongo, que é o exemplo de NoSQL, né? Você tem Postgres, você tem MySQL, você tem MyADB, você tem N tipos aí, né? Para log, o que você tem? Você tem o próprio ELK, que eu comentei mais cedo, que é a stack ali, né? De Elasticsearch Logstash Kibana. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que eu coloquei. Não, não coloquei aqui nessa. Mas, enfim, o ELK ali, né? É uma... É bem utilizado, é uma ferramenta bem poderosa, que te dá tanto a coleta, o tratamento desse log, o armazenamento dele, né? E a visualização ali pelo Kibana, né? Você tem um dashboard ali, você tem áreas que você consegue configurar, enfim, e olhar todos esses logs de forma centralizada. Que é exemplificado aqui, por exemplo, por esse desenhinho aqui. Tem também, né? Para log, você tem a questão do Dynatrace, também trabalha com isso, que eu falei de monitoramento, mas também trabalha com log. Você tem a parte... ou você tem o Datadog, você tem o FluentD, enfim, tem vários aí, né? Dá para pesquisar a rodo isso aí. Para a parte de mensageria, tá? Eu trouxe um exemplo aqui do... Aqui, especificamente, está falando do RabbitMQ, né? Mas pode ser qualquer ferramenta de mensageria. Mensageria é a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui. Exemplos de mensageria, né? Que trabalham com isso. RabbitMQ, Kafka, aí você tem frameworks que trabalham em cima dessas ferramentas de mensageria, mas você tem também, na nuvem, você tem um Azure Service Bus, você tem um... O da AWS, se não me engano, é o SQS, então você tem vários. Mas para que serve a mensageria aqui? Qual que é o exemplo do horizontal e vertical aqui nesse contexto? em algum momento, você quer ter um... você quer ter um processamento na sua aplicação que roda em uma instância só, por exemplo, né? que você quer enfileirar isso em alguma estrutura e quer ir processando aos poucos. um exemplo muito claro disso é tipo no C Sharp, por exemplo, você quer colocar itens numa list lá, no C Sharp, o tipo de dados list, e aí você vai consumindo daquele list ou uma Kiwi, que tem o próprio tipo Kiwi também, você vai desenfileirando e vai processando isso. Só que quando você guarda numa Kiwi uma estrutura de dados, você está guardando em memória. Percebe que eu estou me repetindo aqui porque é essa ideia mesmo. Então, você está guardando em memória. Se você trabalhar com várias instâncias, a sua aplicação em várias instâncias, vários hardwares, você não pode depender da memória, como eu comentei. Então, para isso, existem as ferramentas de mensageria que trabalham de forma centralizada. Você pode ter uma instância aqui, outra aqui, né? Vamos colocar aqui que tenha um publisher aqui, por exemplo, que está colocando os itens na fila. Eu vou utilizar a imagem aqui, mais interessante, mais inteligente. Então, eu tenho um publisher aqui, que vai me mandar para o recurso aqui, seja um RabbitMQ, por exemplo. No RabbitMQ, ele manda para uma exchange antes de uma fila diretamente. Então, é um exchange fanout, no caso, que vai direcionar para uma fila específica. Essa fila é visível para várias instâncias. Então, o que você consegue fazer? Você consegue provisionar vários consumidores. por isso do C aqui, consumer 1, 2, 3, 4, 5. Imagine que isso aqui pode ser máquinas diferentes, instâncias da mesma aplicação, rodando paralelamente. E aí, você consegue ir até a fila. Aqui, no caso, essa setinha está num sentido contrário. Na verdade, é o consumidor que vai lá pegar da fila. E aí, ele vai conseguir paralelizar isso, porque não está numa memória dentro de cada consumidor essa fila. Ela está num componente separado aqui, que é um message broker, por exemplo. E aí, a gente pode também falar das preocupações adicionais quando a gente tem escalabilidade horizontal, até na questão de disco. Você trabalha com um sistema onde você faz um upload de um arquivo, um PDF, que precisa ser guardado no sistema. Se você tem uma instância só, você pode guardar no file system daquele servidor. Porque, quando precisar, é o mesmo sistema, a mesma instância que vai pegar daquele file system, daquele HD ali, daquele disco. Mas, se você tiver várias instâncias, você não vai querer ficar dependendo que as suas cinco instâncias vá na instância de número um pegar os arquivos todos lá naquele disco daquela instância. Por quê? Porque você fica dependente de uma máquina só. E aí, o que você pode fazer? você tem um storage externo, que é o exemplo aqui, external storage. E aí, isso pode ser uma máquina também. Pode ser uma máquina que serve só para isso. E aí, todos os seus nós aqui, seus servidores, acessam essa máquina adicional. Só que essa máquina também pode falhar. E aí, como que você faz para garantir que a máquina queimou a máquina do storage, não consegue mais gravar e recuperar nada? Aí, você precisa assistir a live de disponibilidade. Mas, dando spoiler aqui, você pode utilizar desde recurso de raid, para gravar em vários discos, espelhamento ali. você também pode criar, fazer um, uma replicação dos dados em vários servidores, né, que tem, que conseguem trabalhar de forma unificada. Aí, tem estratégias na nuvem que fazem isso, tem serviços lá na nuvem que fazem isso, do blob storage, do Azure, Azure Account, enfim, que conseguem fazer essa replicação de dados automática, automaticamente, né, enfim, aí esse detalhe dá para conferir na outra live também.